Olá, pessoal, tudo bom? Hoje nós iremos conhecer um instrumento muito brilhante. Bora lá, então. Tudo bem com você? Hum... Bom, acho que tá, né? E como que é seu nome? Hum... Hum... Hum, saxofone alto, que legal! Mas você só toca alto? Hum... Acho que não. Então, qual é a sua nota mais grave? Crianças, grave é o grosso, o mais grosso. Eita, é grosso! E a sua mais aguda, agora fina, tá, crianças? Eita! Eita, deu pra distinguir e perceber o que aconteceu aqui? Então, você pode tocar um pouquinho pra gente conhecer mais sobre você e tudo mais? Eita, vocês também tão ouvindo? Tô ouvindo alguma coisa. Uou! Que espaçoso! Posso conversar com ele um pouquinho? Hum... Hum... Só que seu fone ficou bem triste, mas ele volta, tá? Daqui a pouco a gente conversa mais um pouco com ele. Então, bora lá conversar com esse grandão aqui. E aí, tudo bom com você? Hum... Que bonito! Acho que sim, né? E como que é o seu nome? Hum... Uou! Que empoderado! Contra baixo! Esse é o contra baixo. É... Eu quero saber uma coisa. Eu já ouvi falar que você é considerado o quê? Um violino gigante. Isso te incomoda? Hum... Tocando no ponto sensível dele. Deixa quieto, deixa quieto. É... Você tem alguma nota aguda? Já que você fala tão grosso? Ah, que bonitinho! Gostei! Tá, e qual é o nome desse negócio que você usa pra tocar? Tendi, é o arco. Tá, mas você consegue tocar sem o arco? Uou, que diferente! E você faz algum som? Canta alguma coisa quando você tá feliz? Hum... E quando você tá triste? Nossa! Você viu isso, criançada? Então tá. Tocou alguma coisinha, então, pra gente conhecer melhor sobre você? Ai, que fofo! Amei! Agora, eu quero saber, será que o contra baixo e o saxoforia alto, eles conseguem conversar juntos? E como a gente tá em fevereiro, carnaval, eu quero pedir uma, hein? Eu quero uma marchinha! Bora lá, então! Poo! 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 Bom, eles conversam crianças, então é isso, tchau! Tchau!